É maravilhoso, saber que é possível pra Deus, então não duvida, confia em Deus, confia em Deus, confia em Deus, Ele pode tudo, tudo e tudo, esse Deus, um Deus poderoso, um Deus poderoso, um Deus que tudo pode fazer que o controle do mundo está nas mãos de Deus, nas mãos de Deus, nas mãos de Deus. Ele é contigo, aonde você vem?